Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo desse joguinho maneirão chamado Gooper.io que é um joguinho de minhocas gigantonas. Bora mudar a cor aqui da minha minhoca, eu vou aqui com a cor amarelona. Esse joguinho é bem simples, bem parecido com o Slither, bora lá, bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e colocar a tag AB na frente do teu nome para participar do clã AB. Bora lá, bora jogar, bora ficar gigantão nesse joguinho maneirão. Já morreu um gigantesco aqui, caraca velho. Olha o tamanho desse cara, já peguei bastante massa com a minha minhoca amarelona e estou crescendo, já estou em 13º lugar. Meu Deus, eliminei o gigantesco, eliminei. Mano, será que era o primeiro lugar? O cara estava muito gigantesco, já eliminei ele e já estou em 8º lugar. Boa, de 5º lugar, 412 pontos. Cuidado, ah não velho, cuidado aqui. Passei aqui, boa demais. Bora tentar sair eliminando tudo as gigantonas. Ah, lascou lá, ah não, meu Deus, como assim? Vamos jogar de novo. Bora mudar a cor da minha minhoca, vamos agora com a cor... Com a cor verdona, bora lá. É muito fácil ser eliminado nesse jogo. Caraca velho, é muito fácil ser eliminado. Ah lá, boa, ah não, sai daqui minhoca. Caramba cara, deixa eu pegar a massa que eu eliminei, a minhoca. Beleza, 12º lugar. Estou pequenininho, mas já estou crescendo no ranking. Porque é muito fácil ser eliminado nesse jogo, cara. Você cresce um pouquinho e já entra no ranking. Morreu aqui, bora pegar toda a massa bem de boa. Beleza, vou parar de correr um pouquinho, senão eu não vou durar nada, cara. Eu quero sobreviver um pouco nesse jogo e chegar em primeiro lugar. Aqui, bastante massa. Vira aqui, cuidado pra não morrer. Pega tudo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, fica gigantão junto com o Abut. E sempre use a tag AB. Sétimo lugar, bora lá, 346 pontos. Ó, o primeiro lugar tá ali no meio e o cara tá com 8 mil pontos. Ah não, velho. Eliminado, eliminado aqui e já pegamos toda a massa dele. Mano, esse joguinho pra ser perfeito tinha que ter aquilo lá de postão vezes 2, vezes 4, vezes 8. Aquele zoom pra gente ficar gigantesco e facilitar aí a gente ia ficar gigante, cara. Desse jeito assim a gente morre muito fácil. E, ou morreu aqui, cara. Eu eliminei o gigantão, mas morreu o maior pra cá. Agora volto e pego o gigantão. Boa demais, 1188 pontos. Sexto lugar. Tô conseguindo crescer. Vamos prestando atenção e ficando gigantão. Ó, morreu uma gigantona. Caraca, velho. Olha o tanto de massa não morre, cara. Pelo amor de Deus. Quando você tá pegando massa, você toma cuidado que sempre vem um cara loucão correndo e te dá na tua cabeça e você é eliminado. Então, quando você tá pegando massa, não vacila, cara. Toma cuidado. Terceiro lugar. 2.500 pontos. Caramba, eu tô crescendo, hein? Tô ficando gigantão. E você, amiguinho? Morreu ali. Deixa eu pegar tudo aqui. Bem de boinha. Não vamos correr. Tá lotado o mapa. E eu tô em terceiro lugar. Quase em segundo lugar. Será que esse aqui é o segundo lugar? Não é. Esse daqui é o quinto lugar. Tô maior que ele. Que isso, velho? Como assim? Eu que eliminei ele. Que zoado. Vou mudar a cor da minha minhoca. Já estressei, já. Vou começar aqui. Mano, eu vou atrás do primeiro lugar. Tá muito difícil chegar em primeiro lugar, cara. Toma cuidado. Se vir alguém, eu me lasco, porque eu tô correndo demais. E vamos lá. Vamos pegando. Já tô em quarto lugar. Tô crescendo muito rápido. Só que eu tô com 300 pontos, 400 pontos agora. E o primeiro lugar tá com 3 mil pontos. O que eu vou fazer? Vou atrás do cara que tá em primeiro lugar. Pra eliminar ele e pegar toda a massa dele ali. E eu ficar em primeiro lugar, velho. Ele me deu em primeiro lugar. Calma aí. Deixa eu proteger a massa. Deixa eu proteger essa massa que é tudo minha. Sai fora, cara. Vou ficar em primeiro lugar agora. Cheguei em primeiro lugar. Tô em primeiro lugar, cara. Boa demais. 1.700 pontos. Mas tem um cara na minha cola. E eu preciso eliminar ele. Esse daqui, ó. Eu preciso eliminar ele pra ele não conseguir me passar. O jogo tá bugado, velho. Não é possível. Bora lá. Deixa eu ver se agora melhorou, cara. Tá zoado. Tá atrasado. O jogo tá meio atrasado. Eu acho que eu vou eliminar o inimigo. E o inimigo me elimina. Tá muito zoado. Não tem como jogar um joguinho maneirão de minhoca com um delay, com um atraso no jogo. Se tem o atraso, a gente acha que vai eliminar e é eliminado. Ah, ferrou, né, velho? Olha lá. Morreu o gigantão. Vamos pegar toda a massa dele. Tomara que tenha melhorado o atraso do jogo. Senão o jogo não vire nada. Mano, se você acha que vai eliminar e é eliminado, não faz sentido um jogo de minhoca. Tô bravo. Tô bravo. Eita, caraca. Tô sentindo que essa é a minha partida da sorte, cara. Tá morrendo todo mundo. Vamos ficando gigantão. Já vou chegar em primeiro lugar. Eu já peguei muita massa. Tô sentindo que essa é a minha partida da sorte. Porque eu já tô em segundo lugar. Terceiro. Eu vou tentar eliminar esse carinha aqui. Eliminei. Deu certo. Cara, eu acho que adiantou. Cuidado. Eu acho que adiantou. Eu acho que ter colocado o gráfico no normal e o frame rate deixado no alto vai me ajudar. Tô com quase 2 mil pontos. Deixa eu tentar circular esses dois gigantões aqui. Ou só esse. Vamos ver. Aqui. Vou circular os dois. Circulei os dois gigantões, velho. Tô com quase 2 mil pontos. Não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal. Me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me mandar uma mensagem lá que eu respondo a todo mundo. E bora lá eliminar os dois gigantões. E ficar mais gigantão ainda. Morreu aqui. Cuidado. Mas que gigantão esperto, cara. Calma aí. Vamos diminuindo o tamanho dele. Eliminei. Eliminei. E olha isso, cara. Tenho toda a massa pra mim. Vamos pegando e ficando gigantesco. Será que eu vou chegar a 3 mil pontos? Será que eu vou chegar a 3 mil pontos, velho? Quase 3 mil pontos. E agora... Vamos lá. 3 mil pontos. Boa demais. Mano, agora sim o jogo tá certo. Tava muito zoado naquela hora. Vamos lá com a minha minhoca amarelona, laranjada, gigantona e gordona. Vamos lá, velho. 3 mil e 600 pontos. Cadê a Camila que tá com 1 mil pontos, cara? Vamos eliminar ela. Vamos sempre atrás dos gigantões porque a gente precisa de muita massa. Eliminei. Boa demais. Mano, eu vou chegar a 10 mil pontos com essa minhoca. Eu quero ver alguém ficar maior que eu nesse jogo. Então, pra quem for jogar esse joguinho maneirão que se chama Gooper.io, se você não sabe, o link tá aqui embaixo na descrição. Vai nas configurações e coloca o gráfico no normal. E o frame rate você deixa do alto. E daí o jogo vai ficar perfeito, cara. Se você deixar os dois no raio, o jogo vai travar, vai bugar tudo e você não vai conseguir ficar gigantão. E eu acho que essa azulão aqui é a Camila. É ela mesmo. Vamos tentar eliminar ela, cara. Sabe o que eu vou fazer? E bem de ladinho aqui, ó. E vou circular ela sem ela ver. Se bem que ela tá ligeira, hein? Eliminei! Eliminei a Camila que tá em segundo lugar. Vou pegar toda a massa dela. Sempre tem que ter um cara pra me atrapalhar, né? Esse cara tá pegando toda a massa da Camila. Só que eu vou circular ele. E ele vai se lascar. Vou pegando aqui. Não! Não! 5.215 pontos, hein? Mano, eu vou direto tentar eliminar o primeiro lugar. O Kip tem o cara que me eliminou. Eu vou eliminar ele. Vingança do Abute. Aqui ele. Aqui o malucão que me eliminou. Olha isso. Tá dando umas bugadinhas, velho. Tá dando umas bugadinhas. Tô em quinto lugar. E eu queria muito eliminar o primeiro lugar. Ou posso eliminar o segundo também, que ele tá bem gigantão e eu preciso crescer. Caraca! Eliminei o segundo lugar. Boa demais. Pega tudo a massa desse cara aqui. Esse primeiro lugar tá me atrapalhando, cara. O que que é isso? Tô com 1.200 pontos. Indo pra segundo lugar. E ó o primeirão aqui. Mano, se eu não eliminar o primeiro lugar, eu vou passar ele nos pontos também, velho. Vou passar ele. Deixa eu circular esse pequenininho bestão aqui. Se bem que eu só tô perdendo tempo. E você, meu amigo gay? Você é bem espertão, né, Kipten? Esse cara é bom também, ó. Esse cara aqui tava em segundo lugar. Eliminei! Eliminei o primeiro lugar, velho. Vingança concluída. Boa demais. Agora você sai daqui, cara. Deixa eu pegar a massa. Que isso, velho. Os caras pegam tudo a massa. Eliminei o amigão que tava em primeiro lugar. Peguei toda a massa dele. Meu recorde é 5.000 e poucos pontos. Eu vou passar meu recorde. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E comentar aqui embaixo a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários. Minhocão azulão. Minhocão azulão. Porque eu tô aqui em primeiro lugar com a minhocona azulona. Bora lá. Cadê o segundo lugar? Tinha que aparecer ali o segundo, terceiro lugar. Eu em primeiro. Não só o primeiro. Segundo, terceiro, quarto. Todo mundo tá no ranking. Aqui. Esse amiguinho aqui também é ligeiro, cara. Ah lá. O jogo buga, cara. O jogo tá bugadão. Galera, é o seguinte. Gulper Pontreau é um jogo muito maneirão. Muito legal mesmo. Bem minimalista. Só que ele tá com problema, cara. É... Tá meio atrasado. Você acha que vai eliminar a minhoca. Não elimina. E se lasca. Então eu recomendo você vir aqui e mudar o gráfico para o normal. E o frame rate você deixa no alto porque eu diminuí pro normal e piorou. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Comente nossa palavra secreta. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.